BBC Lê O pó mágico que pode ajudar a combater as mudanças climáticas Reportagem de Jonah Fisher, da BBC Publicada pela BBC News Brasil em 26 de junho de 2023 Lida por Thomas Papon Em uma pedreira cercada pelo barulho de maquinário pesado Jim Mann se agacha E pega um punhado de minúsculas pedras pretas Este é o meu pó mágico, diz ele com um sorriso Esfregando-a suavemente entre os dedos Ele está segurando pedaços de basalto Uma rocha vulcânica dura Que não é nem rara, nem particularmente notável Mas por meio de um processo conhecido como intemperismo acelerado Poderia ajudar a resfriar nosso planeta superaquecido Os cientistas da ONU agora já têm clareza De que apenas a redução das emissões de gases de efeito estufa Não será suficiente para interromper os níveis perigosos de aquecimento global Eles dizem que será necessária alguma remoção de dióxido de carbono Ou seja, retirá-lo ativamente da atmosfera Plantar árvores é a forma mais natural de fazer isso Mas tem suas limitações O CO2 capturado é liberado quando a madeira apodrece ou queima E há limites para a extensão do plantio de árvores A tecnologia de captura direta de ar Enquanto isso, suga mecanicamente o CO2 da atmosfera E o armazena no subsolo É permanente Mas será que faz sentido investir em um processo Com um uso tão intensivo de energia Quando estamos tentando nos livrar dos combustíveis fósseis? O intemperismo de rochas acelerado Está em algum lugar entre o natural e o artificial Ele pega o processo de intemperismo natural Que é bastante gradual E o turbina para remover o carbono mais rápido Eu fui até uma pedreira do outro lado do estuário Firth of Forth, de Edimburgo, na Escócia Para conversar com Jim Mann Cuja empresa de intemperismo acelerado Chamada Undo Acaba de garantir 12 milhões de libras Aproximadamente 73 milhões de reais Em novos investimentos E pretende ampliar suas operações Ao nosso redor A encosta preta está sendo constantemente corroída Raspada por enormes escavadeiras Para fazer concreto e asfalto para as estradas A vibe aqui É mais de pós-apocalipse nuclear Do que de salvar o planeta Mas os pequenos pedaços de basalto que sobram Têm um valor importante para a empresa de Jim Eles têm uma propriedade útil Quando sujeitos à ação do intemperismo pela chuva Removem o dióxido de carbono da atmosfera Por milênios, rochas vulcânicas e falésias Removeram lentamente o carbono Enquanto sofriam a ação do intemperismo pela chuva O intemperismo acelerado usa pedaços minúsculos Para aumentar a quantidade de contato entre a chuva e a rocha E assim a quantidade de intemperismo e remoção de carbono Seja em uma falésia ou amontoado numa pedreira O basalto sofre muito lentamente a ação do intemperismo Para maximizar a remoção de carbono Ele precisa ser espalhado por uma área maior E é aí que entram os agricultores locais Que ajudam o planeta enquanto recebem fertilizantes gratuitos em troca Além de reter o carbono, o basalto demonstrou em testes Melhorar o rendimento das colheitas e a qualidade do pasto A meia hora de carro da pedreira Vejo o basalto sendo espalhado em um campo Isso não requer equipamento especializado Uma caçamba sobre rodas é carregada com 20 toneladas de basalto E na sequência é rebocada para cima e para baixo por um trator Uma roda giratória na parte de trás da caçamba vai espalhando as pequenas pedras É gratuito, o que é muito importante para um agricultor Diz John Logan Enquanto o basalto é distribuído sobre seu campo Ele tinha visto os testes da Andu em uma fazenda vizinha Parece que vai melhorar a grama Então isso só pode ser bom para o gado Porque eles vão comer uma grama melhor Diz o fazendeiro Alguns especialistas receiam que técnicas de remoção de carbono como essa Possam distrair as pessoas da prioridade mais urgente de reduzir as emissões E até mesmo serem usadas como justificativa Para continuar com o nosso dia a dia de produção intensa de carbono A redução de CO2 precisa vir em primeiro lugar Afirma Jim Mann Enquanto o trator guiado por GPS sobe e desce pelo campo Mas também precisamos desenvolver essas tecnologias que podem fazer a remoção em escala E o bom do que estamos fazendo com o intemperismo de rochas acelerado É que é permanente Diz A matemática, deve-se dizer, é assustadora Os cientistas da Andu calculam que são necessárias 4 toneladas de rochas basálticas Para capturar 1 tonelada de CO2 Com as emissões médias de CO2 de um britânico estimadas em cerca de 7 toneladas por ano Isso significa que cada um de nós precisa de aproximadamente 30 toneladas Ou uma caçamba e meia de basalto a ser espalhada anualmente Apenas para alcançar um ponto de equilíbrio A Andu tem planos de expandir rapidamente sua operação nos próximos anos E atraiu apoiadores de peso A Microsoft concordou em pagar por 25 mil toneladas de basalto A serem espalhadas em campos do Reino Unido Como parte do acordo A Microsoft também vai ajudar a auditar o projeto E verificar se está funcionando conforme o esperado A química essencial disso faz sentido Afirma Steve Smith Especialista em remoção de carbono Da Universidade de Oxford no Reino Unido Medir quanto o CO2 seria retirado e para onde isso vai É um dos principais desafios E não há nenhum sistema padronizado no momento Diz ele Em última análise Smith acha que a ideia pode acabar virando uma etapa padrão Na maneira de como a terra é cultivada É algo que pode ser incluído na forma como usamos a terra no momento E oferece um benefício de remoção de carbono Junto a outros benefícios em termos da forma como usamos a terra Para alimentos e colheitas Diz ele Ainda há muitas perguntas sobre o quanto a técnica é escalonável Os projetos da Andu usam subprodutos da pedreira local Mas se isso for ampliado consideravelmente A energia e as emissões necessárias para triturar E depois transportar e espalhar o basalto Vão precisar ser levadas em consideração Nesse momento não há desvantagem É uma vitória para todos os envolvidos Avalia Jimman Neste ano A Andu planeja espalhar 185 mil toneladas de basalto E espera ter removido até 2025 Um milhão de toneladas de dióxido de carbono Ainda é uma gota no meio do oceano Em comparação com as emissões Em 2022 Acredita-se que o mundo liberou cerca de 37 bilhões de toneladas de dióxido de carbono na atmosfera Você ouviu a reportagem O pó mágico que pode ajudar a combater as mudanças climáticas Publicada pela BBC News Brasil em 26 de junho de 2023 E até a próxima